E de relance Coitado, o Sky quer jogar Battlefront lá Yacht, mano, Yacht não, mano Pô, mas ele tá muito... Ô Yacht, show! Mano, ele tá muito viciado nesse jogo, mano Ele tá viciado demais no Battlefront, mano 10 segundos Rodrigo vai sair de recruta Não corre não, maluco 5, 4, 3 Cara, eu tô embaixo das cobertas Ficou blitz, cara Melhor que recruta É, o blitz eu jogo bem O blitz é... Olha o Alec não sabe jogar de blitz Douglas, sei que foi cuzão, mas se não for pedir muito Você pode segurar um pouquinho os seus drones pra ajudar o Thermite? Se não for muito cuzão da sua parte Você, sem resposta Você não Você não Se não for muito cuzão da sua parte, mano Por favor, guarda o drone Você não Não, mano Mano, eu sou médico e vim achar essa porra, né, mano O refém foi localizado Onde é que tá o refém? Ah Já achei, mano Achei o gaú da milhão Pô, não se tá conduando, não se tá conduando Uhul Vem cá, tem outro aqui Caralho, o Douglas já perdeu o drone dele, mano É muito cuzão, mano Gente, ela ainda tá falando do Douglas Mano, ele perdeu o drone dele Mano, pode Tá, mano Tá onde? Tá lá em cima Aonde que tá, galera? Lá em cima Tá aí? Tá aqui mesmo Drone pronto pra ação Vem dar cobertura, recarregando Mano, é cuzão demais O cara foi lá me dar short, mano Não sei como é que eu tô aqui O drone, os pet snatch, mano Ah, Douglas, você foi muito cuzão Tá indo aí fora Pegar vocês aí Ele achou que fosse me pegar, mano É diferente Pô, roubaram meu kill aqui, cara O tal de Douglas Pô, mano, olha lá Ah, também pelas costas de Não sei que tem gente comigo Tem não, fi Tava todo mundo matando os outros lá de lá Toma, caralho Tô marreta Matei na marreta Não deu tempo de salvar o Rodrigo Não deu tempo de salvar o Rodrigo Salvo o refém, gente Que eu atirei no refém Aí, ali, ali Já foi, já Tomei um choque Cai, morri Salvo o refém, mano Me salva aqui também Me salva aqui também Me salva aqui também Que lixo Que lixo Olha o caído, olha o caído Mano, eu caído no choque Que lixo Fechou a corrente Fechou a corrente Fechou a corrente Eu osco não vi o terra Eu osco não vi o terra Ô Douglas, se você me tirar com essa paixão Que eu juro que eu te dou um tiro de escopeta na sua cara Pô, desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, né Eu trocou o meu E pô, chamando o terra, não Não, cara Eu tô traumatizada, cara Todo mundo batendo em mim O Alê tropeçou no fio terra lá, mano Pegar a surda Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Aqui, aqui, ó Ninguém vai levar o Dostoevsk aqui Ô mano, eu vou te falar Eu perdi a graça de jogar, mano Cinco segundos em contato Aí Douglas, ó Eu quero me levar ele embora O Alê tropeçou, morreu, gente Eu tenho morado pra atacar Ah, Alê, já passou, Alê Não, filho Olha ele, já passou aqui Fecha aqui, fecha aqui Fecha aqui, fecha aqui Ó, ó, vou fazer isso pra você, ó Ó o favor, tô, vou fazer pra mim aqui, ó Tomou tiro não, hein? Ó, tudo aberto Tudo aberto aqui Ah, tu it Ó, o drone aí, ó Que guiadinho Já destruiu, destruiu, destruiu Ó, fecha a porta, fecha a porta Tá bom assim, Alê Aí Rastreando inimigos Fantástico Opa, já levei um Rastreando Não, não é pra falar que é meu kill O cara saiu do jogo A barba na calça discordia, mano Censor ativado Lado da outra sala, lá Lado Aí tem, Rodrigo É a Twitch Tem lá em cima ainda Tá aqui, Rodrigo Rodrigo Tá aqui, tá aqui do meu lado Olha aqui a escada, Rodrigo Falha pra mim Do meu lado Do meu lado aqui, ó Não, Alê Deixa que vai entrar na porta Eu mato, peraí Matou o leopardo Vai, Alê Vai, Alê Usa o cabeça de pinto aí, pô Vou apavorar do que? Não dá pra matar, tá? Precisa da parede de ferro Tá aqui comigo Ó o corredor Corredor lá atrás Tá aqui, Alê Aqui, Alê O corredor o inimigo caramba aqui o outro tá aqui o outro tá aqui o outro tá aqui o lord do medo hein colei a cara de todo mundo não eu levei 2 no eu levei 2 no rato bem na bisunda do coiso bem na bisunda do por que que meu bonequinho por que que o meu coiso ta aparecendo no headset o lord do medo ela ficou com medo o lord do medo saiu os cara to indo embora os cara to simplesmente correndo por que que o meu aparece o headset ali no meu nome sei la ed o que você ta falando deve ta saindo também no grupo do jogo ta não ou então é só bug mesmo eu também não to ganhando uns cara mamão pra caramba olha isso não ta aparecendo teu nome não é quantos anos o matrix também saiu é caralho esses cara toma ele em rola olha o nome do cara toma ele em rola toma ele em rola toma ele em rola ganhamos ganhamos com o drone da hora ganhamos com o drone ganhamos com o drone o cara não faz nada ficar em primeiro né mano o jogo me favorece o jogo me favorece